A quinta edição do Science Days aconteceu nessa quinta e sexta-feira em São José dos Campos, reunindo milhares de alunos de escolas públicas e particulares da região. Diversas atrações educativas foram expostas no local. Os organizadores falaram sobre o objetivo do evento. Você poderia só falar seu nome completo, por favor, e a sua posição. Marcos Diniz, gestor de comunicação e relações públicas do Instituto. Você poderia falar um pouco sobre o evento e o que está acontecendo aqui hoje? Nós estamos trazendo a quinta amostra internacional de ciência e tecnologia, chamado Science Days. É uma parceria que nós temos com a Fundação Micaelis, dos Estados Unidos, onde a gente traz todo esse conteúdo tecnológico de pesquisa, de incentivo à ciência, num ambiente em São José dos Campos, que é uma região que respira a área tecnológica. Você sabe me dizer mais ou menos quantas opções estão operando aqui hoje? Nós dividimos assim, expositores são 30, então você tem aí desde institutos de pesquisas, como o ITA, DCTA, IBA, INPE, super parceiros, como grandes empresas de tecnologias do Pacto Tecnológico, empresas também de outras regiões que estão brilhantando com seus conteúdos aqui. E oficinas, nós temos quatro simultâneas e palestras. Você pode me dizer um pouquinho, como você acha que essas oficinas vão auxiliar o aprendizado dos alunos? Nós criamos a jornada espacial, então os estudantes da escola pública, eles percorrem uma trilha de aprendizagem em cada um dos instantes para entender e se conectar com essas instituições. Pode ser a instituição que ele deseja estudar como um universitário no futuro, pode ser uma empresa que ele deseja verificar uma possibilidade profissional, uma oportunidade de negócio. Quando eles sobem no segundo andar, eles vão participar das oficinas, mão na massa. Então eles vão aprender coisas como salvar astronauta, inteligência artificial, metaverso, computação, agrimensura, uma série de outras informações nas oficinas que ficam no segundo andar do setor. Você acredita que com esse evento, mais alunos vão se interessar pela área da ciência? Nós temos até uma estatística. Como nós fazemos esse evento tecnológico desde 2017, a gente acaba se conectando com as escolas públicas, principalmente, preferencialmente, a gente faz um trabalho, nossa ONG, do Instituto Apologia, com essas estudantes da escola pública, a gente percebe que a carreira que eles se inclinaram para a academia, ou para pesquisa, ou para trabalho, é na área de engenharia, é na área de ciências, é na área de robótica. Muitas meninas interessantes nos projetos de incentivo na área STEM. Então isso é muito importante e gratificante para nós. Você poderia falar seu nome completo e a sua função aqui no evento hoje? Tá. Eu sou o Marcelo Ilhalonga I e eu sou a fundadora do Instituto Alphalume. Bom, eu queria saber um pouquinho sobre o que é o evento que está acontecendo aqui hoje e sobre as oficinas. Beleza. Bom, a Alfa é uma ONG que trabalha promovendo e abrindo oportunidade para todos os talentos do país. E na área de tecnologia, a gente tem alguns eventos gatinhos. é eventos gatinhos porque a gente visa estimular, motivar essa garotada para conhecer a ciência e a tecnologia, saber o que se desenvolve no país, aproximar pesquisadores, cientistas, pesquisas universitárias, empresas de alta tecnologia, para que essa garotada saiba o que se faz no país, possa se orgulhar disso, possa se inspirar eventualmente a seguir essa carreira. Então, o Science Day é a reunião de toda essa galera, de pesquisadores, semadém, INPE, institutos de pesquisa, universitários, para que a gente possa trazer isso para a garotada e que ela pense na possibilidade de ciência e tecnologia como opção de carreira. Você acredita que realmente com esse evento, mais alunos se interessem pela área da vida? É a sétima edição, né? Então, a gente já vem acompanhando e muitos jovens, muitas dessas crianças acabaram indo para universidades na área de ciência e tecnologia e estão hoje na carreira. Então, a gente sabe que trazer isso para elas, aproximar, ajuda a ter certas opções que, de repente, não estavam no radar dessa garotada. Então, eu acho que não é só algo bom a ser feito, é algo que a gente tem a obrigação de fazer, de mostrar para os nossos jovens o que o Brasil tem de possibilidade. Eu acho que isso é uma vocação que todo instituto de pesquisa, toda empresa de tecnologia, que a sociedade tem que viabilizar com o nosso jovem, para que ele saiba que o futuro é maior do que aquele budinho que ele quer. O Science Days reuniu mais de 300 escolas em dois dias de evento, com diversas exposições na área da ciência e da engenharia aeronáutica. O intuito do evento é aproximar e incentivar os alunos a esta área, como, por exemplo, o estante montado pelo INPE, que está divulgando o maior programa de estudos espaciais do mundo. Isso vai acontecer em São José dos Campos, nos meses de junho a agosto. Você poderia falar um pouco sobre o estante de vocês do Alphalumen? O Alphalumen é uma ONG de impacto social que desenvolve muitos e muitos e muitos projetos. A gente faz projetos de artes, a gente faz projetos de orquestras, mas, nesse momento, nós temos uma área STEM, que se conecta com tudo esse sentimento, que é de conhecer tudo o que se pode fazer para uma criança, um jovem adolescente. Nesse estande, nós temos os nossos carrinhos de robótica, um chassi do nosso time do Alphabots, que está indo para os Estados Unidos, não está aqui, mas deixaram os chassis de um robô, que eles fizeram uma competição há uns anos atrás. A gente tem a parte marítima ali, que você pode olhar. Então, está muito legal e nós temos os nossos próprios estudantes sendo protagonistas do estande. Muito obrigada, viu? O evento contou com palestras, oficinas, shows, interações e experimentações para todo o público. A aluna, Carolina, do Instituto Alphalumen, já está no segundo ano do ensino médio e diz que já é sua segunda vez no evento. Oi, meu nome é Carolina, eu estou no segundo ano do ensino médio, eu estudo no Alphalumen. Bom, você poderia falar o que você está achando do evento e se você aprendeu alguma coisa de legal durante o evento? Ah, esse ano é a segunda vez que eu participo do Science Days. Todo ano é um ano de chupos de supertas novas. É sempre muito legal e esse ano veio com palestrantes novos e coisas superinteressantes. Uma das coisas que eu aprendi foi ali no ensino do CTA, em vários lugares, é bem legal, é bem da hora. Se esse foi o estante que você mais gostou, tem algum outro que você gostaria de falar? Tem muitos interessantes, mas eu acho que o do CTA e o do stand das bilhetes é o mais real. E você poderia me dizer mais ou menos quantas escolas estão aqui presentes hoje e amanhã? Entre hoje e amanhã são um pouquinho mais de 300 escolas. Então é uma garotada muito bacana. A gente está aguardando 7 mil estudantes entre hoje e amanhã. Então é muito especial, é um parque muito grande. E enfim, são 7 anos, você imagina quanta gente já passou aqui. E o legal é que as escolas já esperam. Ela já, você viu, aqui é tudo impactante. Já espero, já procuro, já sabem que nesse período vai ter o Sides Day. Então é muito especial e a gente está muito feliz por tudo isso. Obrigada a vocês por estarem aqui falando sobre a gente. Obrigada a você pela entrevista. Obrigada a você pela entrevista.